Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sei que eu tô em alguns vídeos com a mesma blusa, mas é que eu achei tão bonitinha essa blusa aqui e daí eu me peguei a gravar agora e não... e não tirei ela. Mas eu quero mostrar pra vocês uma mistura que eu faço para os cabelos sempre que eu sinto que o meu cabelo precisa de nutrição. Que eu sinto que ele fica meio... meio murcho, não aceita muito bem máscara, não sei, não reage, sabe? Fica com aquele aspecto mesmo que tá faltando óleo ali. E eu gosto muito de fazer essa mistura. Ele não fica com um brilho espelhado que eu gosto, mas ele fica tratado e pra mim é o importante. Claro que é uma misturinha caseira, porque eu tenho as minhas coisinhas aqui, daí eu misturo tudo e já faço aqui mesmo e fica bem baratinho. Pra aplicar essa mistura eu prefiro aplicar com os cabelos secos, mas aí se alguém for reproduzir a mistura em casa, pode adaptar ali, né? Pro seu jeito, pro seu modo de cuidar dos cabelos. Mas aí geralmente eu lavo os cabelos um dia antes, sabe? Então tipo, amanhã eu vou aplicar a mistura, então hoje eu vou lavar meu cabelo. Foi o que eu fiz ontem. Lavei o cabelo ontem e apliquei a misturinha hoje. Eu usei um pouquinho de leite, mas é sem medidas, sabe? Desculpem o barulho aqui, gente, porque o negócio tá complicado. Sem medidas ali, um pouquinho de leite. E também usei três colheres de sobremesa ou de chá, não sei como que fala, de manteiga. Eu sempre fiz com manteiga, eu nunca fiz com margarina. E adicionei o meu Iamasterol da vida. Só que aí o meu tava no final, usei todo o restinho dele. E como eu achei que ficou pouca mistura, eu completei com uma máscara de hidratação que eu tenho, em uma máscara branca, que eu gosto muito também dessa máscara. Misturei tudo ali e comecei a aplicação normalmente, né? Inovando, mecha por mecha. Mas é um pouquinho mais complicado de aplicar nos cabelos secos, né? Porque não fica maleável, fica complicado e tem que cuidar pra não quebrar. Então eu fiz mecha por mecha, mas eu fiz com cuidado, assim, bem devagarinho, sabe? Geralmente quando eu faço uma misturinha, assim, caseira, eu fico duas horas, uma hora e meia, pra deixar mesmo agir aquela misturinha nos fios. Eu lavei os cabelos, né, com shampoo e condicionei depois. Não tenho problemas que eu lavo com shampoo, porque eu não vou perder aquela nutrição. Todas as vezes que eu fiz, porque eu faço a cada três semanas essa misturinha, porque eu sempre sinto que meu cabelo precisa mais de nutrição do que de hidratação. Eu posso estar errada, eu não conheço muito de cabelo, não. Mas sempre quando eu faço essa misturinha, meu cabelo fica bem legal. Então a cada três semanas eu acabo fazendo. E aí fica super de boa, assim, eu lavar o cabelo com shampoo, sabe? E aí depois condicionar. E eu dei uma batida com o secador, porque o tempo aqui virou, tá pra chover. E aí eu tenho medo de ficar com o cabelo muito molhado, esse cabelão, ficar gripado. Então não eras, né? Porque aqui ele aparece bem brilhuzão por conta da minha luz, né, gente? Mas não é tudo isso, não. Meu cabelo fica forte. Como que fala? Parece que eu fiz reposição de massa. Essa é que é a frase correta pra se aplicar. Fica selado, né? Ficou nutrido. Aqui ele fica encorpado. E eu acho muito legal como meu cabelo fica encorpado. E ainda assim fica com um balanço bonito, né? Dá pra ver aqui. As pontinhas ficaram bem mais alinhadas por conta do secador que eu bati. Querendo ou não, influencia, né? No resultado final dos cabelos. Olha como na câmera aparece essa cor aqui, tipo cor de laranja, mas não tá essa cor. Tá uma cor assim, mel. Mas não tá laranjão não. Que estranho. Meu cabelo, ele tá assim, é pesado. Porque eu tenho mesmo cabelo pesado. Só que ele tá pesado e com movimento. Assim, eu gosto muito desse efeito. Quando eu consigo, né? E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica mega fácil de fazer. E que dá um resultado muito bom pro cabelo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.